O INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgou nesta sexta-feira os gabaritos e cadernos de questões do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2022. Os alunos podem conferir o seu desempenho no portal do INEP no endereço inep.gov.br. As provas avaliaram o conhecimento dos estudantes nos cursos de bacharelado das áreas de Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, entre outros. O ENAD e as respostas do questionário do estudante formam os indicadores de qualidade da educação superior. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes.